Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer um cancelamento. Eu preciso do CPFRG original, comprovante de residência, cópia do contrato registrado em cartório, formulário de cancelamento preenchido. Tá tudo aqui. Tá certo. Então é o senhor Mauro Oliveira, certo? Ok. Senhor Mauro, infelizmente nós não podemos estar fazendo o cancelamento. Por quê? Porque aqui no sistema consta que o senhor faleceu. Tá. E no caso de eu não ter morrido? Então, caso o senhor esteja vivo, o senhor teria que ligar pra central de atendimento e falar com o responsável. Não, mas eu já vim até aqui. Então veio pra central, o senhor está me dando saída central e ligar pra senhora? Sim, senhor. O senhor precisaria ligar pra central de atendimento pra esclarecer qualquer suposto equívoco. Suposto equívoco? Você supõe que tenha tido o equívoco. É o que consta no sistema. O sistema avisou minha família que eu morri? O sistema mandou flores que seriam de dentro. O ideal é o senhor ligar pra central de atendimento. Por que eu não vou ligar? Eu já tô aqui na sua frente, caceta. Eu fiquei balançando a mão. Exatamente, pra provar. Eu estou morto, bate no vidro assim. O senhor está se alterando. Eu tô me alterando, é claro que não é o problema de eu me alterar. Eu posso ter um troço? Só que não, eu já estou morto. Então foda-se. De repente se eu morrer, eu consigo provar que antes eu tava vivo. Então, infelizmente eu vou ter que chamar o segurança. Deixa eu dou facada na cara dele também, esse filho da puta. Cadê? Calhar a cara de vocês tudo. O que houve, Marlene? Eu tô chamando o segurança porque esse senhor está um pouco alterado, eu não tinha o que fazer. Que senhor? É esse senhor. Bo. Ai meu Deus. A cadeira tá girando, gente. O que que girou essa cadeira, gente? Ai. É de ser um espírito. E agora? O que que eu faço? E se esse saco começar a voar, hein? Era só o que me faltava, o saco voar, né? Mano, para o saco.